E olha, gente, aprovado no Senado Federal um pedido de instalação, inclusive, de uma comissão temporária externa para acompanhar de perto a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros da terra indígena. Os parlamentares que compõem o grupo chegaram hoje a Roraima. O objetivo é dar, inclusive, mais apoio às famílias residentes do local que estão impactadas pelo fechamento do espaço aéreo. O PSOL enviou uma representação ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pedindo a cassação da senadora Damaris Alves por uma suposta relação com a crise humanitária na terra indígena Yanomami. Meu querido Alangani, como é que você avalia essa situação num estado tão importante quanto é o estado de Roraima? Bom, primeiro, é uma situação deplorável, toda a miséria, tudo o que aconteceu, toda a nossa solidariedade aos Yanomamis. Agora, tem que investigar e apurar, não é sair acusando a Damaris, porque tem órgãos de estado aí responsáveis. A gente não pode simplesmente acusar o governo federal por todas as tragédias. Caso contrário, não iria precisar desses órgãos de estado. Então, cadê o papel da FUNAI? A FUNAI, por exemplo, Paulo, aumentou os investimentos em fiscalização em 151% nos últimos três anos. Então, como é que você aumenta o investimento nesta magnitude e acontece a tragédia que aconteceu? Temos que responsabilizar os demais órgãos e investigá-los também. Mais do que isso, tem uma série de ONGs naquela região e que ganham muito dinheiro. E o que acontece com esse dinheiro? Por que esse dinheiro não está chegando nos índios? A gente tem mais ou menos quase 16 mil ONGs naquela região da Amazônia. Ou seja, para a proteção da Amazônia ou para a proteção do índio. E esse dinheiro não chega. Muitas vezes, essas ONGs utilizam o extrativismo vegetal, né? E, inclusive, de insumos ali, de matérias-primas utilizadas pelos índios, como o cogumelo, vendem em valores agregados muito alto e eles vivem numa situação de miséria. Então, eu também quero uma investigação em relação a essas ONGs. Porque estão tentando instrumentalizar a miséria para condenar o antigo governo Damares Bolsonaro e sem apurar os devidos fatos de instituições que estão ligadas a essa tragédia nacional e também às ONGs. O Piperno, você acha que esse pedido de cassação do PSOL em relação à senadora Damares Alves se sustenta baseado no quê? Bom, o Ministério da Damares também tinha que dar atenção a esse tema, né? Fazia parte do escopo, né? Falava-se, inclusive, até porque essa área de direitos humanos estava incluído nisso. E ela, aliás, sempre se disse muito preocupada com a questão dos índios. Veja, Paulo, a gente já falou muito sobre isso. Primeiro, houve uma total omissão do governo anterior que jamais, em momento algum, deu a menor bola para isso. Quer dizer, o presidente não foi lá, nunca ouviu. Ela nunca ouviu o presidente expressar qualquer tipo de preocupação com o índio. Ele tinha alguma preocupação, sim, com atividade extrativista. Quando, por exemplo, houve a crise dos fertilizantes, houve, inclusive, toda uma tentativa de forçação de barra para se explorar isso em reservas indígenas, atropelando o que prevê a lei. E veja, ninguém aqui está dizendo que essas terras têm que permanecer indevassáveis para sempre. Acontece que há procedimentos. Há lei. E naquele momento, quase que prevaleceu. Vamos passar a boiada. Não vamos esquecer. Então, o presidente fez nada. A Damares, por exemplo, você sabe, Paulo? Que eu me lembro que a Damares, ela queria, porque queria, por exemplo, achar um cadáver que ela pudesse associar à vacinação para a Covid. E aí, um dia, ela e o ministro Queiroga ouviram falar de um caso de uma menina, isso está na internet, fácil achar, de uma menina em lençóis paulistas que estaria à beira da morte por conta da vacinação. Aí, correram os dois para lá e foram vexando, porque a criança teve arritmia e, felizmente, escapou e tal. Agora, não teve esse cuidado, por exemplo, em visitar a reserva Yanomana. Porque, vejam, esse lugar, ele é alvo da criminalidade há muito tempo. Ninguém faz centenas e centenas de pistas de pouso. Abre dezenas e dezenas de garipos sem que ninguém veja. Por que ninguém, até hoje, foi lá fazer uma visita para, pelo menos, saber o que estava acontecendo? Porque eu vejo o governador de Roraima hoje falar, por exemplo, que é o governador Denário, que agora está muito preocupado com os garimpeiros. E é legítima essa preocupação, porque, inclusive, tem gente fugindo pela mata e pode morrer. E ninguém quer a morte de absolutamente ninguém. Mas, em momento algum, demonstrou qualquer tipo de preocupação, por exemplo, em atender esses povoados. Ou será que essas pessoas que aparecem aí, da forma mais aviltante possível, e que, enfim, exibindo esse estado de escolhidez total, um mês e meio, dois meses atrás, elas gozavam de bom estado de saúde? Não fizeram absolutamente nada, né? Mas, Piperno, do ponto de vista político, eu, pelo menos, não me lembro, no Brasil, de alguém ter o seu mandato cassado por algo que fez num outro cargo, no mandato anterior. Então, por exemplo, vários senadores que estão... Olha, estão jogando pra... Então, é porque não pode... Mas cabe a nós aqui comentar justamente isso. Eu quero saber se é um processo político isso ou não. Porque vamos imaginar, por exemplo, que haja algum tipo de problema muito sério com a população mais carente do Ceará. Vão propor a, enfim, a cassação de Cid Gomes. Esse é o meu ponto. Não, claro, você tem toda a razão. Mas porque ele foi governador, eu não consigo só interpretar isso. Mas se vocês puderem me ajudar... Eu acho que jogaram pra torcida e isso vai ser arquivado daqui a pouco. É um jogo político, Paulo. É um jogo político. Não tem previsão na lei, não tem amparo legal, não para em pé essa proposta do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque pra você representar alguém no Conselho de Ética, pra pessoa ser ali caçada pelos seus pares, é preciso que o fato que demande, que origine essa suposta ofensa ao decoro, seja um fato durante o mandato, durante a legislatura. A Damares é senadora desde a semana passada. Então, qualquer fato que alguém queira atribuir a ela pra caçar o mandato dela, tem que ser da semana passada pra cá. Ela não é mais ministra. A gente já tem ministro aí no lugar dela, que deveria ter responsabilidade, porque tá no governo de transição. Aliás, o maior governo de transição da história foram mais de 500 pessoas. Eles estavam fazendo o quê? Que não tinham ciência. No primeiro mês eles foram lá. No primeiro mês... Então, por que a gente só ficou sabendo em janeiro? No primeiro mês... Porque se eles estão lá recebendo, inclusive. Então, recebendo... O Piperno, e essas ONGs que foram ligadas ao PT? O governo passado ficou quatro anos e não foi. Esse, no primeiro mês, foi. Por que você, no primeiro dia, eles estão recebendo? Ou seja, ou seja, o outro teve 48 meses... Você falou aqui ontem, Piperno, que teve que o presidente Lula... Isso! E a equipe, as 500 pessoas... Foi lá! Provavelmente, ele foi lá, alertado por alguém desse governo. Falei, escuta, presidente. Mas, Nelson, é uma passação de pano. Ou seja, Nelson, pera lá. Pera lá. São 48 meses pra trás. Ninguém fez nada. Esse, no primeiro mês, já deu a cara... Já deu as caras lá. É bem diferente. Calma lá, né? Mas, Piperno, você tá passando... 48 a 1. Não, você tá passando pano e quem ficou quatro anos... Você... Não, não. Esse aqui... Você tá concordando que alguém esteja punido sem amparo legal? Não, você tá... Não, pera lá. Você tá fazendo muita confusão, que o Paulo perguntou duas vezes. Eu falei... Fala. Estão jogando pra torcida, isso vai ser aquivado. Acabei de falar. É um jogo político. Isso. O PSOL, essa... Essa... A ação aí da... Você concorda que o PSOL tá errado? Claro que eu concordo. O Piperno... O que eu tô dizendo é que o outro governo, em quatro anos, não pisou lá. Esse, no primeiro mês, já foi. Mas as pessoas querem fulanizar a responsabilidade. Esse é o grande problema. Querem fulanizar na pessoa do Bolsonaro, ou da Damares, ou de Alisson. Ah, eles não fizeram nada. Foi uma omissão criminosa. Não tem prefeitura, não tem governo, não tem FUNAI. Mas eu acabei de falar. Não tem, não tem, não tem. Eu acabei de falar. Não tem organizações não governamentais. Acabei de citar o governador Denarium. Acabei de falar do governador de Roraima, governador Denarium. Acabei de citar o... Perfeito. Mas também, e outra coisa, não é só os últimos quatro anos que você tá falando, repetindo. Quatro anos, quatro anos, quatro anos, quatro anos. Você acha que é uma atividade nova esse negócio do garimpo ilegal? Claro que não. Não faz 15, 16, 20, 30 anos? Faz um monte, foi crescendo, crescendo, crescendo. Fora o aparalhamento do petismo nessas instituições, como FUNAI, essas ONGs progressistas ligadas ao PT. Só que o presidente não era do PT. Não, mas cadê o... Eu quero saber, cadê a responsabilidade e a investigação sobre ele? Exatamente. Cadê o governo passado, que não foi nem uma vez lá, que se omitiu? Que não é a ONG que tem que omitir. Porque é só o passado, e o passado passado, a exploração ilegal. Então, a gente só tem do Bolsonaro pra cá. No governo Dilma, não teve. No governo Lula anterior, não teve. Isso vai aumentando, 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 aumentando. Agora esse aqui, no primeiro mês, ele foi lá. Deixa eu só fazer uma perguntinha idiota. Por que que essa comissão que o Congresso Nacional tá querendo fazer, ela é temporária? Temporária por quê? Esse é um problema que já vem longo, bem lá de trás. O que a oposição, a situação agora que é o PT, oposição a Bolsonaro, deveria ter coragem de fazer, é propor a abertura de uma CPI da FUNAI. Vamos abrir. Vamos investigar tudo. E nessa CPI, vai investigar o papel da FUNAI, a eventual omissão do governo federal, a questão do governo de Roraima, se funciona ou não funciona, como é a política real daquela reserva indígena, esse é um ponto, como atuam as ONGs naquele lugar, se as forças armadas podem atuar ou não, como é que os garimpeiros, como é que tem tanto garimpeiro atuando por lá, se tem ONG lá também que compra e vende ouro, tem um monte de pergunta interessante a ser feita. Agora, uma dúvida que tá pairando lá e que fica perigosa, hein? Se você já teve o precedente de ter um governador de Estado afastado, como foi o caso agora do 8 de janeiro, pela Segurança Pública, o Ibanez Rocha, quem garante que o mesmo não possa acontecer também com alguma espécie de intervenção federal lá em Roraima, afastando também o governador de lá, o Antônio Denário? Sabe como foi que começou a carreira dele no governo de Roraima, Serrão? Em dezembro de 2018, ele já tinha vencido a eleição, ele foi nomeado interventor pelo então presidente Michel Temer, porque o anterior foi afastado. Então ele começa a carreira dele antes de tomar posse como eleito, ele começa como interventor porque já teve afastamento, já teve providência lá atrás. Então o negócio em Roraima não começou... Não, aquilo lá é o caos completo. Agora, o Brasil tem que tratar dessa questão, porque no ritmo que a coisa vai, daqui a pouco aquilo ganha repercussão internacional e vence a velha tese que interessa a Europa de transformar aquela reserva indígena que ocupa 40% do Brasil, 60% da Venezuela, numa área internacional. E se você olhar, estudar o subsolo dali, ali tem as principais riquezas que interessam hoje ao mundo. falam até que pode ter ali até petróleo no lado venezuelano. Então aquilo é sério, aquilo mexe com grana, com altos interesses internacionais. E aí usam e cafetizam os coitados dos pobres indígenas para outras questões muito graves. Tem que resolver a questão humanitária deles e definir que política que o Brasil quer de verdade para a Amazônia, que esse assunto enche o saco. Bolsonaro não tratou disso como deveria. O governo do PT não quer saber de tratar disso, porque o negócio do meio ambiente para eles é deixar lá intocável para depois o transnacional tomar conta. Essa que é a realidade. E o Brasil não discute, não olha, não ocupa efetivamente o Grão-Pará, que é toda aquela região lá que a gente ainda não incorporou ao Brasil de verdade. Agora uma coisa, eu não conheço a história do governador lá de Roraima, mas conheço os discursos dele aí nos últimos dias. E ouvir ele falando parece mais que os coitadinhos na história toda são os garimpeiros. Ele quer dar um jeito de amparar, de cuidar dessas pessoas. Que coitados, eles estão fugindo. A gente tem que dar um jeito deles continuarem de alguma forma trabalhando na exploração da terra. Gente, a exploração na área indígena é crime. E se é crime, devem ser tratados como criminosos. É claro que a gente precisa pensar, sim, no modelo de exploração legal em territórios que não sejam indígenas. Mas nesse momento, tem vítimas e as vítimas não são os garimpeiros, não. São os índios. E tem que saber até que ponto, né? O governo sabia ou não. A Damari sabia ou não. Já estão criminalizando aí no tribunal das redes sociais, né? Sem apurar o devido fato, né? Eles sabiam disso? Houve ação ou omissão por conta aí ou da ministra Damaris ou do presidente Bolsonaro? Então vamos lá, esquerda. Coragem, coragem. Abra a CPI. Abra a CPI. Vamos apurar tudo. A caixa preta inteira. E lá pra fazer demagogia? Colezinha, eu também vou. Não foi não. Não foi fazer demagogia. Quero investigação séria. Vamos falar de forma séria. Féria. Investigação séria. Não, não, não. As ONGs que atuam lá. As ONGs que atuam lá. Outra coisa, esse tipo de crítica que pode ter e tal, mas o fato é que pela primeira vez em década o governo pisa lá de verdade. Por que que o porta-voz do Piano Mami é tão gordinho e vive na praia mostrando, exibindo foto na internet? Por quê? Me explica esse mistério. Me explica esse mistério. Não, 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 não. Isso é muito sério.